Música Os meus pés tão riacho, riacho que nunca os tirei O som ainda brilha na estrada e eu nunca passei Eu vi a mulher preparando a outra pessoa O tempo para outra e o lugar para aquela marida A vida é a reina da arte É a parte que o sol me ensinou O sol que atrapasse essa estrada que nunca passou Por isso uma força me leva a cantar Por isso essa força estranha no ar Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz tamanha Eu vi uma dos cabelos brancos na fonte do artista O tempo é uma palha de cama que nunca envelhece Aquele que conhece o jogo O fogo das coisas que são É o sol, é o tempo, é a estrada, é o pé e é o chão Eu vi muitos homens brigando Ouvi seus gritos Que chegam ao fundo de cada vontade em conversa E a coisa mais certa de todas as coisas Não vale um caminho sob o sol E o sol sob a estrada É o sol, sob a estrada, é o sol Por isso uma força me leva a cantar Por isso essa força estranha no ar Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz, essa voz tamanha